Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ligando a cerca elétrica Liguei, pronto, condomínio protegido na cerca elétrica E dois seguranças e dois pitbull heavy siberiano lá na frente Quem quiser que tem que tirar no condomínio sem minha autorização Dê bom dia, bom dia pro povo Bom dia, mais uma vez A gente chega aqui pra conversar, tá no sono, na maior altura Lá em cima, não tem como a gente conversar Já botou arroz no fogo, foi? Isso aqui é o que? Feijão Deixa eu ver se esse feijão tá adubado Deixa eu ver se tá, vou tirar pra ver se tá adubado Porque se não tiver carne, se não tiver carne vai tirar do fogo agora Não existe botar um feijão no fogo sem uma carne, sem uma adubada, alguma coisa? Tem que botar um feijão no fogo, carne de fogo Ah tá Uma costelinha de fogo Uma costelinha de fogo Uma jabá Eu não vou nem deixar sair tudo enquanto tá sendo o cheiro O cheiro de carne, carne de pescoço, o cheiro de carne de barriga Eu vou deixar aí, eu vou fechar porque eu senti o cheiro de carne de barriga, eu senti Fez muita cocada hoje, não foi né? Graças a Deus Fez de que? Banana, coco e cacau Boa, viu gente? Boa tudo essas cocadas, olha Banana, coco e cacau Boa tudo, agora vem cá Essas daqui sobrou, foi? Não, é de banana Ah tá, separou né? Não, o segredo, vai ficar macia Ah tá, entendi Vai ficar macia É, vai aí com banana E cai com o cacau Ela deve tá parecendo um de galinha, só ovo Só ovo, graças a Deus rapaz Eu dou graças a Deus por dormir, acordar E tem um ovo pra comer meio dia E tudo tá certo, que Deus abençoe É verdade É Deixa eu ver o celeiro aqui O celeiro tá vazio, viu? O celeiro tá vazio, viu? Ah não, é embaixo, né? Não era aqui, o celeiro é onde? É, não é mais não Mudou pra onde? Botei no meu balde Ah, agora o celeiro é no balde É, mas tá vazio, viu? Se o rato quer comer no meu Tá vazio Escondeu, foi porque do rato? Foi o rato Quer comer, né? É, o rato quer comer tudo, mas minhas coisas Vixe, aí que botou lá Tem café feito? Não pode Bota uma dose pra mim aí, vai Com a manteiguinha, um biscoitinho Bom dia, Esté Bom dia, Lava Como você está? Muito boa Graças a Deus Ontem me ligou desesperada Manda 25 no Pix 25 no Pix Pra que era esses 25 reais Eu gosto de saber, né? Pode saber? Pode Não, deixa baixo Fala, moleque Era pro ponto, ainda tá no pó ainda Tu não saiu nessas coisas, não? E era pra que esse 25? Fala, negócio de homolu Que eu vou comprar nesse tanto O que é esse homolu? O homolu é tipo O bobo sabe O bobo explica melhor O bobo tá aqui Mas você que tá falando, né? Você que disse que tá falando Ah, coisa de canobré É Coisa de canobré Eu saí disso Ah, tá Já saiu, já Tá bom Viu? Tá bom, tudo bem, então Tudo bem Tudo bem Fora isso, tudo bem, não tá? Tá, tudo ótimo Graças a Deus A vida tá boa? Tá boa Tá Vai melhorar, né? Tá bom Tá bom, viu? Boa noite Tudo bem, então, né? É Deus abençoe Amém Bonita Deixa eu te perguntar uma coisa aqui É Eu tô aqui Me fala sobre esses caqueiros aqui Qual é o nome dos caqueiros O povo perguntou Juninho, esses caqueiros Ainda pode mandar no direto Qual é o nome? Qual é o nome daquele caqueiro? De lá O daquele é comigo e ninguém pode E chove Maria É Por isso que eu relevo na porta da rua Porque comigo E ninguém pode Porque Deus é maior na minha vida Na minha casa É Esse daqui é o quê? O daqui é amigo matizado O nome dele é amigo matizado E o daqui É espinheira santa Espinheira santa Do sertão Do sertão, né? É Espinheira santa Do sertão Não é qualquer espinheira santa Não Espinheira santa Do sertão É E a daqui é o quê? Aí é coqueiro verde Coqueiro verde Esse dali Aquele ali é coqueiro desfiado Coqueiro desfiado Ela sabe o nome de tudo Esse daqui É do verde também Do verde também E essa planta aqui? Iriguete Aí é o quê? Neá O que você tem pra falar Em cima de media? Filha, tenho saúde E quem para minhas contas sou eu Um beijo bonita E quem vai almoçar destante? Vou almoçar destante Meu refogadozinho de verdura De tchuchu com ovo Minha receita é essa Meu macarrão Estão aitando por fogo Meu feijão Acabei de cozinhar Meu almoço está pronto E depois Tomar um banho primeiro Me arrumar E ir pra luta E pra isso mesmo Da vida e saúde Força e coragem E ir pra luta Vender as cocadas Vender as cocadas Quando vocês vêm na rua A gente compra as cocadas Que é uma delícia A vida de neve E vende tudo Vende Graças a Deus Eu tenho meus clientes maravilhosos Que Deus me abençoando Livrando e guardando eles Amém Que Deus é bom Tô fazendo meu tempero Macarrão Boa tarde pra vocês Mostrou pra vocês Que eu já estou aqui Com o caderno em branco Na mão Para que Copiar Que bonitinho O Primeiro E o último capítulo Da novela nova Que vai começar Primeiro eu copio O primeiro capítulo E o último capítulo E aí no decorrer Das cenas No meio Eu vou mudando coisas Porque o último Eu já sei o que vai acontecer E com o primeiro Eu baseio o resto Mas também quero falar Pra vocês Que lá no Youtube A gente já organizou A playlist De onde está você E quando você clica Onde está você Tá do 1, 2, 3, 4, 5 Olha lá Do primeiro Até o último capítulo Que tem Que é aqui Onde está você Nós estamos no capítulo Deixa eu ver 16 15 Eu acho Mas não Nós estamos no 16 Não é 16 Não sei Pera aí gente É eu acho Que é porque Das configurações Eu acho que O capítulo 16 Já está no ar Mas eu acho Que amanhã Já aparece aqui Na playlist Porque eu acho Que é de um dia Para o outro Que aparece aqui Entendeu Mas está ali Até o 15 Mas já tem o 16 Eu vou mostrar Para vocês O 16 aqui Agora Seus vídeos Olha lá Capítulo 16 Está vendo Tem uma hora Que postou Já já Aparece lá Então gente Quando você Ah Juninho Eu não assisti Nenhum ainda Se você clicar Na playlist Onde está você Vai estar Do primeiro A último capítulo Bonitinho No youtube Para você assistir A novela Completa Dentro de casa Com sua família Um dia de domingo E entender E entender E eu Metei Marcha Aqui Na nova novela Escrever Que vai começar Que agora Vai ser Duas Uma Meio dia E uma As nove Da noite Tá bom Então deixa eu Escrever Aqui Boa noite Se inscreve No canal Do youtube Aqui Não perde tempo Não Falar pra vocês Que eu tô retada Porque bigode Tá me devendo a cana Dona Ana Ele só deu a cana Naquele dia Ainda não tava doce Amanhã vai ter cana Não vai pra mim Miúda Tu vai pra onde Mulher Se me fala Minha cana Não tava nem Bigode A cana tava Sem doce Sem doce Sem doce Esse cachorro Borde E tá porque Tu não bota esse cachorro Dentro de casa Pra não morder alguém Bota o cachorro Dentro de casa Bigode Bigode é o homem Mais velho aqui da minha rua Bigode tem Noventa e três anos Novo, novo Gente Muitos anos Bigode tá aqui na rua Noventa e três anos Novo, novo Bigode tem Então fala pro povo aqui De bigode Que ele é o homem Mais velho da rua Noventa e três anos Novo, novo Novo, novo Sim Cadê a cana? Amanhã você vai arrancar Minha cana? Pois se amanhã Você não arrancar Minha cana Eu vou dar uma queixa De você, viu? Na lei maria Na lei maria Daquele negócio Com a minha miúda Não A lei maria Do disco Vai dar e não dá 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 Obrigado.